Na instituição em que escolhi aplicar, nos requisitos, não especifica qual TOEFL, qual fazer. Sabe, você consegue identificar pela nota. O que acontece? O TOEFL, o IBT, ele só vale 120 pontos. Então, qualquer nota ali entre 80 e 120 é o IBT. Qualquer nota acima de 120 é o ITP, o ITP, tá? Então, só para você saber que passou de 120, não pode ser mais o IBT, tá bom? Aí, pela pontuação, você já sabe. O que define qual teste devemos escolher? ITP, IBT, IELTS ou Essentials são os requisitos solicitados pela instituição escolhida. Nayad, olha, como todos esses são escolhidos, você pode escolher de duas formas. Aquele que você se identifica mais ou aquele que é o mais aceito do mundo. Como eu penso assim, se você pode ficar em primeiro lugar em algo na vida, por que você vai ficar em segundo, em terceiro, em quarto ou em décimo? Percebe? Dentre todas essas opções que você colocou aí na tela, o mais aceito do mundo é o IBT. Já que você vai fazer um certificado internacional, vai tirar, já que você vai estudar, por que você não vai tirar o mais aceito do mundo? Já que, né? Você vai fazer, já faz o mais aceito do mundo, já faz o mais reconhecido do mundo, você usa lá e usa em outros lugares. Aí, se você faz outro, por exemplo, faz o ITP, serve para esse aí, aí você vai tentar outra coisa aqui para frente, ah, não serve, esse não serve, porque é menor a aceitação. Então, eu gosto muito da escolha pela aceitação. Por que ficar em segundo lugar, se você pode ficar em primeiro? Então, pela aceitação, eu, sem a menor sombra de dúvida, sou for o IBT. Agora, você pode escolher pelo mais fácil. E o mais fácil, normalmente, também é menos aceito. Por exemplo, daí, entre as opções, o mais fácil, entre aspas, é o ITP, porque ele é considerado um teste incompleto. Ele não avalia nem writing, nem speaking. Então, da mesma forma que ele é o mais fácil, ele é o com menor aceitação. É isso que você quer para você? O mais fácil, com menor aceitação? Eu atiraria no mais aceito do mundo, eu atiraria no foco em me destacar, em pegar um certificado que é o top one do mundo, tá? E aí, vai de pessoa para pessoa, tá bom? O TOEFL, IBT, é o mais aceito do mundo, tá, pessoal? Do mundo. Do mundo. Então, eu só entendo uma pessoa não fazer ele escolher outro, se ele não for aceito. Para mim, é o único caso em que faz sentido a pessoa não fazer o TOEFL, tá? Quando ele não é aceito. Porque se ele é uma das opções, não tem que pensar. É o mais aceito do mundo, tá? O IELTS e o TOEFL são muito diferentes? São? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Os dois, o que eles têm em comum? São certificados internacionais de inglês amplamente aceitos, tá? Os dois. Para diversas coisas. Para morar, trabalhar e estudar fora. Os dois são amplamente aceitos. Qual a principal diferença aí? O TOEFL é o número um do mundo. O IELTS não é o número um do mundo. Então, se você está em dúvida entre um e outro, como eu sempre falo, por que você vai ficar em segundo lugar se você pode ficar em primeiro? Tenta lembrar nas últimas... nas Copas do Mundo, em qualquer campeonato esportivo, tenta lembrar quem ficou em segundo lugar. Tenta lembrar. Ninguém lembra, ninguém sabe quem ficou em segundo lugar. Então, você vai poder escolher aqui entre tirar o certificado número um ou o número dois. Você vai escolher conscientemente em ficar em segundo lugar, porque eu não vejo sentido nisso. Eu só vejo sentido nisso se a instituição pedir o IELTS. Olha, aqui eu só trabalho com IELTS. Ok. Então, se a instituição só trabalha com IELTS, ok. O IELTS agora faz sentido. Agora, tirando esse caso, para mim não faz o menor sentido escolher ficar em segundo lugar se você pode ficar em primeiro. Eu preciso fazer o ITP. O método TIP pode te ajudar? Me ajudar? Não. O método TIP vem de TOEFL IBT Passport. TOEFL IBT. Ou seja, ele só serve para o TOEFL IBT. Ele foi moldado, pensado, estruturado exclusivamente para o TOEFL IBT. Então, o que eu fiz? Eu peguei as regras de pontuação do teste. Para cada regrinha dessa, eu criei uma técnica, um molde, uma associação, um passo a passo. Para cada coisinha que está aqui. Eu peguei isso aqui e fui. Não, para o aluno atender isso aqui, ele vai... O passo é esse. Para atender isso, a técnica é essa. Para atender isso, a técnica... Eu fiz isso. Nesse nível, para esse teste. Então, não serve para outro teste. O ITP é um teste completamente diferente. É outra coisa. Não tem nada a ver com o IBT. Então, o ITP, se você vai fazer o ITP, só vou te passar um alerta. A aceitação dele é muito, 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 muito inferior à do IBT. O IBT são mais de 11 mil instituições. O ITP são cerca de 2.500. Então, é tipo assim, 25% da aceitação do IBT, tá? Então, fica atento a ser isso que você quer mesmo. Porque a aceitação, quanto maior a aceitação, maior o coringa, né? Com mais coisas você pode fazer com esse certificado. Então, você se preparou para uma coisa que você quer que seja aceita, né? Então, a aceitação do IBT é muito superior à do ITP. Então, eu vou fazer o IBT. E aí, eu vou fazer o IBT.